Música Neguete, a expectativa para o jogo de hoje? Vencer ou vencer, deu um resultado, não tem tudo para cima deles. O Vengiu Mineiro dentro da área pode finalizar por baixo, a batida! GOOOOOOOL! 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 Tchau. 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 Faz o cruzamento lendário, um toque de cabeça GOOOOOOOL É do Rio Branco, Marcos Vinícius